Olha só, um milhão de empregos acumulados no Brasil. Essa é a marca que o setor solar fotovoltaico deve alcançar nos próximos meses, segundo um levantamento. Realidade que não é diferente em Governador Valadares, onde o segmento também está aquecido. Balança a reportagem de Miguelzinho Brás e Héctor Nascimento. Em Governador Valadares, parte dos empresários afirma que os clientes estão optando por aderir à energia solar fotovoltaica. Eles observam que a geração distribuída vem crescendo na região. A procura tem sido muito elevada, vários clientes hoje em dia buscam e já compreendem mais sobre o próprio funcionamento da energia solar no Brasil, em Minas Gerais especificamente. A nossa energia aqui do Brasil, em Minas Gerais, é uma das mais altas do Brasil. Inclusive já vai ter uma previsão de reajuste até o final do ano de próximo de 14%. Então isso faz com que os clientes busquem cada vez mais se tornar independentes das tarifas e variações tarifárias de concessionários. O sistema de fotovoltaico ou térmico é a tecnologia usada para gerar energia elétrica a partir dos raios solares. As novidades têm ajudado para a decolagem desse segmento, pontua esse empresário. E agora com novidades tecnológicas, além da geração de energia solar, temos também possibilidades de instalação de bateria, sistemas híbridos, sistemas de backup. Hoje tivemos aqui no Brasil uma situação de queda, de apagão. Então com o sistema de bateria, isso não aconteceria. Empresas ou casas não ficariam sem energia. De acordo com a ABSolar, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Minas Gerais é o estado que aparece em primeiro lugar no ranking de instalação desse tipo de energia. Até junho, Minas atingia 2,98 gigawatts de potência instalada. Em segundo lugar, está o estado de São Paulo, com 2,97 gigawatts. Com o avanço, o impacto positivo é a geração de empregos. A Sara foi contratada há um mês como projetista de uma empresa em Governador Valadares. Hoje eu desenvolvo os projetos que são encaminhados para as usinas, para as concessionárias, para que a gente consiga homologar essas usinas. Então eu faço toda a parte de recolher a documentação do cliente com todos os dados, e aí fazer todo o procedimento documental realmente, que inclui o projeto, e a gente dá entrada junto às concessionárias. A ABSolar prevê que nos próximos meses o setor solar fotovoltaico pode atingir um milhão de empregos no Brasil. A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia.